Dentro da tua trajetória, seja, por exemplo, em relação a familiares ou amigos e tal, você recebeu pressão religiosa, por exemplo, pode ser na família ou amigos, por exemplo, gente dizendo que você estava ficando louco, ou, por outro lado, que você está com o capeta, porque isso é praxe, é meio que padrão cultural na nossa sociedade. Você passou por esse tipo de pressão? Eu, graças a Deus, não tive esse problema, porque, na verdade, embora a minha família seja uma família católica, mas nunca foi aquele católico que está ali, frequentando. Era católico e, de vez em quando, num domingo, alguma coisa mais específica. Mas o que aconteceu, quando eu comecei a... porque eu falei pra você, isso começou a florar uns cinco anos atrás, então eu já tinha a minha vida toda construída, principalmente a base de amizades, os amigos. Então, quando eu comecei a mudar, aí surge aquela piadinha, entrou pra igreja, entrou pra igreja, encontrou Jesus, Jesus tocou essa coisa, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque, do nada, eu comecei a falar sobre essas questões que eu não falava e comecei a explanar isso na rede social, fazer esse trabalho de frente. Então, as pessoas brincavam muito com isso, mas, assim, eu nunca tive essa questão, esse condicionamento, não, que eu vejo que muitas pessoas têm, de botar esse medo que é coisa do diabo, que é coisa do capeta, que você está com coisa ruim no corpo, que tem que fazer. E, cara, eu, graças a Deus, não passei por esse processo. Ô, Igor, em relação às saídas do corpo, por exemplo, o despertar da tua mediunidade, a ampliação dela, também incidiu, por exemplo, sobre as tuas experiências fora do corpo? Você acha que a abertura mediúnica, ela te favoreceu ou não? E a presença de mentores aqui no trabalho, durante o sono, faz um pouquinho dessa relação mediúnica com a saída do corpo, porque é anímica, mas pode ser anímico, mediúnica também. Sem sombra de dúvida. Depois que eu comecei a desenvolver ainda mais a mediunidade, eu percebi que as experiências que... E olha que eu não tenho muita experiência não, hein, Wagner? Eu não tenho muitas experiências não. Mas as experiências que eu tenho e que são lúcidas, eu percebo que é muito voltado na questão de assistência, de você dar assistência, e que são com os mentores que já se apresentaram aqui, né? Já se apresentaram aqui, mas o que eu percebo, que o meu padrão de experiências fora do corpo é muito no padrão de ensinamento, pra eu aprender. Eu passo por determinadas experiências pra... Olha, tá vendo como é que funciona? Você passou por isso aqui pra você aprender, pra ver como que funciona aqui fora essa questão. Então eu tenho muito isso forte. Todo o meu desenvolvimento mediúnico, Wagner, é engraçado, que eu até gosto desse jeito que os mentores trabalham, porque eles sabem como é que eles fazem, cara, que eu já percebi esse padrão. Então, por exemplo, eu tava querendo ter minha experiência fora do corpo, aquela classe que você vê seu corpo deitadinho ali e tal, que aquilo ali é a cereja do bolo pra todo mundo. Cara, eu comecei naquela coisa, não porque eu quero, porque eu quero, comecei a estudar, me dedicar e tudo. Aí teve uma certa vez que eu tive, aí visualizei aquilo tudo ali, achei aquilo fantástico, né? Me trouxe uma reflexão profunda, um crescimento, um crescimento consciencial muito grande. E aí logo depois, aquilo, pum, acabou. Com a clara evidência, foi a mesma coisa. Queria abrir, aí abria, pum, acabou. Aí o que eu entendi disso tudo? Os mentores, eles botam um melzinho na sua boca, ó. Você quer ter experiência? Aqui, você pode ter. Experimenta aí. Gostou? Gostei. Agora vai estudar, se dedicar pra você desenvolver isso. Eles não gostam de criar dependência, cara, na pessoa. Cara, a minha linha, toda a minha linha de desenvolvimento, é muito assim. Eles dão um pouquinho pra você. É, pra mim também. Eles dizem, ó, toma um pouquinho, bota um melzinho na espetinha da criança ali. Hum, docinho. Agora vai lá, estuda, desenvolve o seu próprio esforço pra que você alcance cada vez mais. E as minhas saídas são muito nesse sentido, né? Quanto mais eu estudo e desenvolvo, mais questões de saídas no sentido de me mostrar, de trazer ensinamento acontece, né? Então, e aí eu vou buscar cada vez mais. É um ciclo, né, cara? Mas é muito nessa linha de eu buscar o meu desenvolvimento. Tenho que me esforçar pra desenvolver algo. E eu vejo, e é interessante porque eu vejo muitas pessoas que já têm esse outro lado de muitas saídas o tempo todo, muitos eventos, até de clarevidência, as pessoas enxergam assim e estão perturbadas, não conseguem compreender. O fenômeno atropela ela e ela não tem entendimento porque não correm atrás pra ter uma base. Exatamente. Exatamente. Exatamente.